Música Pessoas 206, 248, piso superior, 5 pessoas. Pessoas 206, 248, piso superior, 5 pessoas. Música A expectativa é uma eleição tranquila, o povo está sabendo votar no sentido de colocar o seu direito democrático no país. Então, nós estamos dando total apoio à justiça eleitoral do município, ao nosso juiz, doutor Fábio. Então, é tranquilo. Espero que o povo, todos votem. O voto é muito importante. Aqui é o momento de tanto aprovar ou protestar. Música 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 Música